Ele é um misto de alegria com responsabilidade. O pastor de Shetland é a prova viva de que a forma pode muito bem caminhar com o conteúdo. Considerado uma das raças mais inteligentes do mundo, esse cãozinho não poderia ficar de fora do nosso canal. Os primeiros cães da raça que surgiram nas ilhas de Shetland, na Escócia, eram pequenos, chegando a 45 centímetros de altura. Pode ter sido uma mistura entre as raças Collie, Burder Collie e até mesmo o Cavalier King, Charles Spaniel. Durante algum tempo na Europa, a vegetação era escassa e a lei dos mais fortes imperava. Seu tamanho pequeno o permitia consumir pouca comida e isso contribuiu para a sobrevivência da raça. Naquela época, alguns animais como o gado precisavam de pastoreio e o pastor de Shetland era referência nisso. Assim, a raça foi se popularizando pela Inglaterra, tornando-se a queridinha nas fazendas por conta de sua habilidade de pastoreio. Seu peso vai de 7 a 12 quilos e pode medir de 33 a 41 centímetros. Este cão é conhecido justamente por sua obediência e lealdade ao dono. Isso não seria diferente, tendo em vista sua função de pastorear, que exige dele vigilância e responsabilidade. Ele é um cão gentil e alegre. Quando incumbido de cuidar de seu dono, assim como sua família, dedica-se quase que 24 horas a isso. Devido a esta característica, a de ser zeloso, não é muito receptivo com relação a estranhos e o adestramento desse filhote é indispensável. O pastor de Shetland late bastante e, quando há perigo, a intensidade do latido se altera. Nada como um bom alarme natural para se ter como companheiro. Se possível, recomenda-se deixá-lo na maior parte do dia do lado de fora da casa, correndo livre. Um ponto importante a ser ressaltado é a escovação. O pastor de Shetland tem muito pelo e solta-os na mesma proporção. Para resolver isso, basta escovar semanalmente sua pelagem para tirar os pelos soltos. E não pense que só porque é um cão de pastoreio que sua capacidade de se exercitar é exageradamente grande. Por se tratar de um cão pequeno, o recomendável é manter um nível médio de exercícios, como corridas curtas e pequenas distrações, como um frisbee. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.